Sai daqui, seus desgraçados. Morre, morre, seus miseráveis. Morre, 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 meu Deus. Caraca, eu estou me acertando, galera. Eu consegui me acertar. Meu Deus, mata aí. Fala, galerinha do YouTube. Beleza? TGWalkerCraft aqui. Trampou esse mais vídeo. E bom, galera, dessa vez estou com mais vídeo de Minecraft, né? E seguinte, galera, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada de The Walking Craft, galera. Bom, galerinha, primeiramente eu devo desculpas aí pra vocês, né? Pelo tempo que eu estou sem trazer um episódio dessa série, pessoal. Eu estou há alguns dias sem trazer aqui pra vocês, né? É porque eu estava tentando resolver aquele negócio, galera, que eu tinha falado com vocês de abrir esse mundo aqui pra lá pra vocês poderem jogar comigo de boa, pessoal. E, galera, infelizmente eu não consegui ainda, pessoal, fazer isso, né? Mas eu vou continuar tentando, pessoal. Mas enquanto eu não consigo, eu vou jogando aqui sozinho, sobrevivendo sozinho, né? E beleza, pessoal, agora vamos pra nossa série. Bom, pessoal, eu estava pensando, pessoal, eu estava pensando bem e eu resolvi trocar de base, pessoal. Porque, tipo assim, quem acompanha a minha primeira série, pessoal, de The Walking Craft? Você sabe que eu fiz, tipo, um túnel subterrâneo bem aqui, ó. Eu vivi mais ou menos aqui, eu cavei um buraco aqui e fiz, tipo, um túnel subterrâneo que eu poderia guardar minhas coisas, né? É, meus baús e tal, pra caso eu precisasse muito e tal. Aí, aí, pessoal, só que nessa base que eu estou aqui não vai dar pra fazer isso. Porque, olha só, galera, essa base aqui é meio que flutuante, ó, como vocês podem ver. Aí, eu queria achar uma base parecida com essa, só que plana, pessoal, pra eu poder fazer essas coisas de boa que eu estou falando aqui com vocês, né? E é isso, pessoal, eu vou pegar todas as minhas coisas aqui e tentar achar outra base melhor, galera. Tá, eu vou guardar essas coisas aqui na mochila também, ó. Ah, não, na real, primeiro eu vou pegar esse bloco de ferro aqui que a gente pegou no último episódio. Lá, lá, né, no bioma de neve. E vou fazer uma espada, galera, de boa. Primeiro eu vou fazer uma stick aqui. Beleza, aí a gente faz uma espadinha. Acho que eu já vou fazer duas joias, ó, pessoal. Ah, não, caraca, velho, eu esqueci. Primeiro tem que fazer a barra de ferro, isso daí, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre esqueço, galera. Tá, vou fazer uma duas espadinha aqui, de boa. Aqui, ó, beleza. Já fiz as duas espadas, agora eu vou fazer a picareta, galera. Fazer uma só, pra caso a gente precisar, né? E é isso, pessoal. Agora, essas coisas que a gente guarda, as coisas que a gente vai precisar tanto agora. Beleza, a nossa coisa já está cheia, então a gente coloca no outro. A gente aguarda essas coisas aqui. Não, a água deixa aqui, a carne de zumbi deixa aqui, né, também. Essa pistola deixa aqui. E o resto, pessoal, o resto eu acho que já dá pra gente ficar com a gente, né? Pra gente levar pra lá. Pra nossa nova base, pessoal. Agora a gente vai sair à procura de uma nova base, né? E é isso. E eu espero que nenhum zumbi mate a gente, galera. Que nem aconteceu no episódio passado, né? Caraca, galera. Dei muito mole no episódio passado, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu deixei o zumbi matar a gente, galera. Mas, enfim, fazer o que, né? Acontece. Tá, eu vou colocar essa aguinha aqui de boa. Beleza, pessoal. Acho que já dá pra gente sair já, né? Tá, eu vou pegar essa carne podre aqui. Pô, eu guardei a carne podre. Tá, eu vou comer uma carne podre, pessoal. Pra gente encher já a nossa barra de vida. E beleza, acho que agora a gente já dá pra gente sair de boa, pessoal. Com cuidado pro zumbi não matar a gente, né? E uma coisa que eu precisava muito era daquela roupa de herói também, pessoal. Que eu tinha falado com vocês. Só que eu ainda não consegui, né? Com quantos zumbis eu matei até agora? Ué, não aparece aqui, não? Quantos zumbis eu matei? Ué, será que tá bugado, velho? Caraca, galera. Eu acho que eu já matei mais quantos zumbis. Sei lá. Ou não. Tá, mas enfim, pessoal. Eu acho que eu vou continuar aqui em linha reta, pessoal. Pra ver se eu acho uma base plana, né? Uma base boa que... Que que dê pra gente fazer o túnel subterrâneo. E... Pra ficar bem da hora. Tá, a gente tem que ter bastante cuidado com os zumbis aqui. E também é bom que a gente vai gerando um mapa novo. Pra... Pra gente pegar loot, né? Pra gente pegar suprimentos. E uma coisa que a gente mais precisa também, galera, é de um cantil de água. Pra quem não sabe, o cantil é pra gente repor a nossa água, pessoal. Que tipo assim, a gente pode ir lá, a gente pode beber. E a gente pode vir em um laguinho qualquer, como esse aqui. E repor a água, né? Pra pegar a água desse lago. Aí, fica como se fosse água infinita, né? E beleza. Vamos aqui nessa floresta, galera. Aqui... Ah, caraca, são muitos zumbis, galera. Meu Deus do céu. Tá. Ahn... Aqui tem... Meu Deus. Caraca, são muitos zumbis. Esse zumbi não vai deixar eu ir pra aquela construção que eu tinha visto ali, não. Tá, mas enfim. Eu acho que eu vou seguir aqui em linha reta. Pra ver se eu acho um bioma bom, galera. Mano do céu. Aqui, pessoal. Tem uma construção aqui. Acho que eu vou entrar aqui pra ver se tem loots aqui. Beleza, pessoal. Parece que tem, ó. Beleza. Tem uma munição aqui pra Magno, né? Beleza, galera. Essa arma aqui, ó. Nossa primeira arma. Até agora, a única arma que a gente tem munição é essa aqui, pessoal. A Magno mesmo. A gente deu sorte de conseguir mais seis balas, né? E é isso. Tá, vamos pegar essas coisas aqui também, de boa. Essa bandagem. Close bar. Boa, pessoal. Essa bandagem aqui serve também pra gente parar o nosso sangramento, né? Beleza. Não, não vou tirar a arma daqui, não. Vai que precisa, né, galera? Que que nem no último episódio, eu dei um tiro de susto no zumbi e acabou dando certo. Beleza, galera. Agora eu acho que eu vou pra essa construção aqui do lado, ó. Mas primeiro a gente tem que ter muito cuidado com os zumbis ali, galera. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Ele tem um monte de zumbi aqui ao redor, galera, eu acho. Ah, na real eu nem sei, velho. Vou ver agora, galera. Vou tirar essa terrinha aqui de boa. Beleza. Eu acho que eu vou pra aquela construção ali, galera. Eu vou fazer esses zumbis aqui caírem nesse lago. Beleza. Ah, tem uma construção bem ali do lado também, galera. Tá, vou tentar entrar aqui de boa. A gente entra aqui. Ótimo. A gente coloca essa terrinha aqui pra eles não poderem entrar, né? Beleza. A gente conseguiu um spray, né? Não sei pra que eu vou querer um spray agora, mas beleza. Vai que a gente precisa pra alguma coisa no futuro. Aqui, galera. Aqui tem bastante lutes, ó. Conseguiu mais uma bandagem também. O que será que é isso aqui, galera? Boa, pessoal. Uma morfina. Isso aqui também serve pra gente consertar a nossa perna, né? Caso a gente quebra a nossa perna ou algo do tipo assim, a gente pode... Não, na real isso aqui é tipo uma injeção, né? Que a gente dá na nossa perna. Que conserta a nossa perna. Estranho pra caramba. Mas é isso, galera. Tá, vamos descer aqui agora de boa. Caraca, velho. A nossa barra de fome já tá baixa, galera. Caraca. A gente não vai dar pra gente correr, velho. Meu Deus do céu. Será que o médio pé aqui... Será que isso aqui enche a vida, galera? Será que isso aqui enche a barra de fome? Beleza, galera. Enche. Eu não sabia, velho. Caraca. É tipo uma barra de cereal aquilo ali, né? Tá, mas enfim. Eu vou tentar matar esse zumbi aqui logo. Pra gente poder sair daqui de boa. Fico que eu não quero ficar aqui muito tempo não, galera. Tá, agora vamos meter o pé. Agora vamos pra aquela construção ali que tava do lado da... Da que eu tinha explorado. De boa. Aqui, ó. A gente já vem aqui. Beleza. Sempre na rapidez, na agilidade. Meu Deus do céu. Caraca, os zumbis vão entrar aqui, galera. Meu Deus, coloquei a terra errada. Meu Deus, sai daqui, zumbi. Sai, sai. Meu Deus do céu, galera. Caraca, vamos tirar essa terra aqui e colocar aqui. Meu Deus. Meu Deus, coloca. Meu Deus, galera. Caraca, velho. Eu corri o risco do caramba agora, pessoal. Tá, agora eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar essas coisas que tem aqui em cima. Beleza. É, não veio coisa boa, mas enfim. É, vamos colocar esse aqui. Olha, galera. Eu ganhei o capacetezinho também, ó. Como vocês podem ver aqui. Vem da hora, bem engraçado. Agora vamos meter o pé daqui e continuar com a nossa jornada pra chamar na base nova, galera. Beleza, galera. Voltei aqui, né. E, pessoal, eu tava andando aqui pelo mapa, pessoal. Aí eu achei essa base aqui. Só que eu não vou ficar com ela porque ela tá soterrada, galera. Mas eu consegui uns itens bem da hora aqui nela. Como vocês podem ver, eu tô com uma arma nova aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa arma aqui é tipo uma snipe, galera. Só que tá faltando a mira pra ela. Eu não sei se eu tenho a mira dela em uma das minhas mochilas ou algo do tipo. Mas... Ah, tenho aqui, galera. Boa, pessoal. Eu tenho a mira dela aqui, ó. Já posso equipar nela de boa. A gente vem aqui, ó. É muito da hora, galera. Esse aqui. Mas é onde... Aqui, beleza. Beleza, galera. Consegui equipar a mira aqui nela. Agora, olha como é que ela tá. Olha, galera. Que isso. Que da hora, galera. E beleza, pessoal. Eu já peguei todos os loot que tinha nessa base soterrada aqui, né. Então eu vou meter o pé agora, galera. Se ela pelo menos não estivesse com tanta terra, velho. Eu até pensaria em ficar aqui. Mas eu acho que melhor não, galera. Tá. Agora eu vou meter o pé daqui, pessoal. E continuar em frente, né. Meu Deus do céu. Eu tenho um zumbi aqui. Caraca, velho. Esse bicho fica me esperando. Meu Deus do céu, galera. Tá. Agora vamos aqui. Aqui de boa. Beleza, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Caraca, tem um zumbi aqui. Meu Deus. Caraca, galera. O zumbi tá fazendo sangrar. Meu Deus do céu. Caraca, velho. O zumbi começou a atacar a gente, galera. Meu Deus. Vamos fugir. Vamos fugir. Meu Deus. Caraca, pessoal. Tô perdendo sangue. Meu Deus. Calma aí. Deixa eu tentar despistar um pouco eles. Aí eu uso a bandagem, galera. Tem que ver se eu ainda tenho bandagem também, né. Eu vou ficar aqui na água. Pô, porque na água ele fica lento, galera. Se caso ele chegar aqui. Tá. Eu preciso de uma bandagem. Uma bandagem, uma bandagem. Beleza que não tem. Vamos ver se eu tenho que... Boa, pessoal. Aqui tem uma bandagem, né. Eu já vou usá-la de boa já. E beleza, pessoal. Parou o sangramento. A gente tá com 73% de sangue, velho. Caraca. Pessoal, se isso aqui chegar no zero, já era, velho. Tá. A gente tá com 32% de água. E meu Deus. A gente tá descendo aqui. Tá. E olha ali, galera. Uma base. Caraca. Eu vou dar uma olhada, galera. Caraca. Será que essa base a gente pode ficar com ela? Meu Deus, galera. Olha só isso, pessoal. Uma base, velho. No deserto. Caraca, pessoal. Ela parece que é uma base plana também, né. Deixa eu matar esse zumbi aqui. Acho que a gente vai poder ficar com ela, hein. Caraca. Vamos dar uma olhada, pessoal. Caraca, velho. Na moral, velho, a base. Olha só, pessoal. Caraca. Pessoal, mas eu vou... Eu vou pegar os loot daqui mais tarde. Acho que eu vou... Acho que eu vou continuar andando aqui em frente, pessoal. Pra ver se eu acho outra base, velho. E eu também vou ir pegando esses loot aqui do deserto que pode nos ajudar também, né. Aqui, ó. Caraca, velho. Eu podia ter pegado os loot dali, mas daqui a pouco eu vou voltar pra ali. Galera, deixa eu... Deixa eu marcar as coordenadas daqui. As coordenadas daqui é... É menos 800 por... 250, né. Mais ou menos isso. E é isso. Vou andar um pouco mais pra frente aqui. Pra ver se eu não acho um lugar melhor que a gente possa... E aqui, galera. Tem outra base logo aqui, velho. Caraca. Que da hora, pessoal. Duas bases, uma perda. Outra. Meu Deus do céu. Tá vendo um zumbi aqui já? Caraca, galera. Caraca, velho. Eu tô sem bloco na mão. Calma aí. Eu vou tentar matar esse zumbi aqui. Meu Deus. Vou matar esse aqui, galera. Caraca. Matei. Beleza. Vou matar esse aqui também. Morre, desgraçado. Morre. Beleza. Conseguimos, pessoal. Conseguimos amar uma maçã aqui também de boa, né. E ótimo, pessoal. Caraca, velho. Olha só, galera. Caraca, tem outra base logo ali, galera. Meu Deus. Três bases e um deserto só, velho. Calma aí. Deixa eu matar esse zumbi aqui. E beleza, pessoal. Caraca, velho. Eu ainda gostei mais dessa base aqui do que aquela de lá de trás, pessoal. Sei lá o lugar onde ela tá. Meu Deus. São muitos zumbi, pessoal. Meu Deus. Eles vão acabar me matando, velho. Sai daqui, seus desgraçados. Morre. Morre, seus miseráveis. Morre. 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 Meu Deus. Caraca, eu estou me acertando, galera. Eu consegui me acertar. Meu Deus. Mata. Caraca, velho. Olha minha vida, galera. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Eu vou ficar até carma na mão agora, galera. Aqui, mano. Caraca, o zumbi me deixou com o coração, galera. Meu Deus. Ai, meu Deus. Galera, meu Deus. Eu tô com medo de encarar aquele zumbi ali. Caraca, velho. Eu vou acabar morrendo, galera. Meu Deus. Ai, velho. Pode vir, zumbi. Vem. Caraca, galera. Eu precisava muito da roupa de herói que eu tinha falado com vocês. Vou tentar matar ele. Não, não me encosta, não. Beleza, pessoal. Caraca, velho. Tá. Eu acho que primeiro eu vou entrar nessa base aqui, galera. E eu vou me trancar um pouco ali dentro até a minha vida regenerar, tá ligado? Pra mim não morrer à toa. Tá. Vou pegar mais um pouco de areia aqui. E beleza. Eu acho que já dá pra gente entrar aqui já, de boa. E se trancar aqui. Coloca aqui assim, né. E eu acho que a gente já tá protegido. A menos que tenha um zumbi aqui dentro dessa base aqui também, né. Tomara que não. Tá. Vamos pegar todos os loot daqui, né. Aqui tem uma pistola. De boa. Aqui, galera. Outra backpack, né. Pra gente... É tipo uma mochila, galera. Backpack é mochila, pra quem não sabe. Beleza. Mais munição. Acho que M9 eu tenho munição de M9 aqui, galera. Eu tenho ela, ó. Posso recarregar ela aqui de boa também. E aí, galera. Tô ficando cheio de arma agora, hein. Ó. Que isso, parceiro. Tá. Aqui, ó. Mais munição. Isso aqui é munição de pistola também, galera. Só que eu não sei se eu tenho essa pistola, né. Eu acho que não tenho. Ah, tenho sim, galera. Na real. Só que depois eu recarrego ela, né. Tá. A gente pode continuar luteando aqui, ó. Vamos pegar todas essas coisas aqui. Beleza. Boa. Tem até uma pera aqui, galera. Tá. Eu já tava querendo... Eu tô querendo ir ali naquela outra base, pessoal. Pra ver os lutes que tem lá, né. Bom, agora eu tô indeciso, galera. Eu não sei se eu fico nessa base aqui. Naquela lá de trás, né. Que a gente achou. Ou naquela dali da frente. Mas, na real, eu nem explorei aquela dali da frente. Pra saber ainda. Mas, galera, eu acho que eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscrevam, mas acompanhem vídeos aqui do canal. E, galera, eu vou tentar continuar a resolver aquele negócio, tá. De abrir esse mundo aqui pra lá. Pra você poder jogar comigo de boa. E eu vou tentar até conseguir, galera. Podem ficar tranquilos aí. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.